Vamos à procura de coco babassu, os cocos caem dessas palmeiras, elas são muito altas, a gente fica esperando o coco cair no chão, e a luta com o artesanato, o processo do artesanato é isso, você tem que vir para a natureza atrás desse coco, porque esse coco não se acha no sacolão para você comprar, esse coco a gente compra é aqui na natureza mesmo, olha aí um, esse aqui é o coco babassu, deixa ele aqui quando eu venho eu pego, e ele cai dessas palmeiras aqui, e o processo com o coco babassu é esse, você tem que vir para a natureza para encontrar, para fazer o artesanato, o coco babassu tem várias utilidades, você faz o cavão, o óleo, o azeite, o artesanato, sabão, muitas coisas.